E aí galera, eu tô aqui com o meu jiguinha, né, o jiguinha pequenininho aqui, eu tô com minha mamãe aqui, minha mãe não é totalmente adulta, mas tem como colocar o ninho quando tá sub-adulto, né, então ela fez o ninho pra mim. Eu já nasci faz um bom tempo já, eu acho que eu tô juvenil, tenho com a certeza. E talvez nasça mais um irmãozinho, eu não sei ainda, né, vai saber. Ela tá deitada aqui, vai ver, ela tá esperando chegar a hora de o ovo chocar, né. E eu acho que ela tá com fome também, talvez ela esteja com fome também, né, vai saber. O gigasub fica com fome até que meio rápido. Eu vou demorar um pouco pra ficar com fome, mas eu ainda devo estar com uns 90%, e, né, é bom caçar. Eu sou juvenil, eu acho que eu não posso fazer comida no ninho, né, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, não posso comer no ninho, só posso colocar comida no ninho, né. Então, não é bom colocar comida no ninho, vou colocar comida no ninho e vou ficar sem fome. Vai acabar tudo. É, eu acho que agora eu vou farejar aqui, ver se eu acho pegadas, sei lá, achar uma carcaça, vai saber. Vamos ver. Ela levantou, ó, ela levantou. Ela tá vindo comigo, que aí ela vai me acompanhar aqui. Eita, minha fome desceu, minha fome desce muito rápido. Acho que a gente vai ter caçado daqui a pouquinho já, hein. Ó, ela tá farejando também. Vamos procurar agora, né. Vambora. O que que tá acontecendo aqui? Ó, minha mãe veio aqui pra frente, ó, ela já tá no bote, já tô vendo ali. O que que ela tá ameaçando? Será que tem um carnívoro aqui? Ela tá ameaçando, vou ficar no bote, ó. Talvez tenha um perigo pra mim aqui, vai saber. O que que ela tá... Ó, olha ali, tem um Maia. É um Maia juvenil. Ih, tomara que ela consiga caçar, né, porque eu tô com bastante fome. E tem um Ava também ali. Ih, ela foi. Vou ir junto aqui. Ih, o Maia tá correndo. Não vai correr não, Maia. Volta aqui. Me assaltou meio que... O grito do Giga. Vai, 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 vai. Tá quase. Ai, tomara que vai. Não consigo correr. Vambora. Tem que chegar lá. Só que eu sou muito lento. Ih, eu perdi ele de vista, né, Cristão? Deve ter descido já, ó. Acho que tem uma descida aqui. Vamos ver, né. Meu Deus do céu. Que lente não que é esse Giga, cara. Jesus. Será que ele conseguiu caçar? Ele não, ela, né. Vamos embora, vamos ver. Cadê eles? Falei já aqui? Ver se eu acho as pegadas. Vambora. Ó, tem um lagão aqui. Eu acho que aqui tem o Panto, né? Mais ou menos. Oh, o que que deu? Será que eu conseguiu caçar? Vamos ver. Ó, ela tá me chamando aqui. Vamos ver. Agora que ela tem conseguido. Ó, eu acho que... Ah, eu tô vendo ali. Aí, conseguiu caçar. Boa. Aí, agora eu vou poder saciar a minha fome. Aí, eu vou voltar lá pro ninho. E talvez esse meu irmãozinho vai finalmente nascer. Não sei, né. Agora eu vou só me deliciar aqui com essa comida do Maia que tá rodando. Meu Deus, cara. O que que tá acontecendo aqui? Não come tudo! Meu Deus, comeu... Meu Deus, comeu... Dá pra comer isso aqui, né? Ah, e dá, graças a Deus. Vamos comer aqui, né? Ó, deitou aqui. Vai recuperar a estamina provavelmente agora. Tô quase cheio ali. Mas acho que umas duas mordidas acho que já enche. Ou só isso aqui. Vamos ver. Aê, já enchi, já. Já que ela não consegue, eu acho que vamos voltar lá pro ninho já. Eu preciso tomar água também. Vamo. Vambora. Vem. Beleza. Vambora. Voltar pro ninho agora. E agora eu vou ver se ela vai chocar o ovo do meu irmãozinho. Tomara. Esperar que isso aconteça. Eu tô escutando uns gritinhos aqui vindo do ninho. Opa, levantou. Será que meu irmãozinho nasceu? Ó, ele aqui. Ai, meu Deus, que fofinho. Ai, eu tenho irmãozinho. Ah, eu também já cresci um pouco, né? O tempo do ninho aí pra nascer o filhote já fez eu crescer bastante. Olha ele, cara. Que fofinho. Ai, meu Deus. Olha esses gritinhos. O cara não aguenta. Agora eu vou brincar com ele de boa, né? Agora ele vai tomar a primeira água da vida dele. Vamos aqui tomar a água junto com ele aqui, ó. Vambora. Chega aí. Ele ainda tá meio... Não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá meio... Nocauteado. Não sei. Não sabe o que tá acontecendo. Não sabe nem beber água ainda. Certeza. Será que ele... Será que ele consegue? Vamos ver. Aí, ele tá tomando água. Ih, tem um gole e parou. Acho que ele não deve tá com sede. Vamos ver se o ninho tá com comida, né? Vai saber se ele tá com comida. Vamos ver. Coitado do filhote. Ele vai ficar sem comida. Tá sem comida. Ah, não. Tem comida. Ah, tá. Eu achei que não tava. Foi um esperto. Colocou ali. Olha ele ali. Tá... Não tá entendendo nada o que tá acontecendo. Acabou de nascer. Eu não sabia nem o que tá acontecendo direito. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito pequeno comparado a mim. Olha isso. Agora a gente tem uma família bonita. Olha que bonitinho esse filhote, cara. Pequenininho. O tamanho do meu braço. Agora a gente tem uma família de respeito, né? De respeito não. A gente é agora uma família unida. Eita, o que foi ele aqui não? Tá saindo correndo ali. O que deu? Acho que ela matou algum bichinho. Vamos ver ali. O que aconteceu? Ih, matou alguma coisa. Matou um ouro? Não sei. Ih, acabou. Comer aqui, aproveitar. Ah, dá pra comer. Bora. Olha ali. Olha um velo. Um velo, né? Ah, vou pegar esse bicho. Eu não gosto desse bicho perto. A gente vai ver. A gente vai estar com fome. Tá caçando um tanto de bicho desse. Deve estar morto de fome. E cadê esse velo? Ih, vai proteger o irmãozinho. Cadê ele? Ali, olha ele. Vamos voltar ali. Se o velo vir aqui, vai tomar uma cajadada só. E fora. Aqui, ó. E ele tá dentro da água, hein? Acho que ele tá descansando ali um passinho. Ih, bicho. Tá ameaçando. O que que tá acontecendo? Caçou? Ela tá chamando a gente? O que que deu, meu filho? Ai, meu Deus. É isso. Ih, eu tô vendo... Peraí, o que que tem ali? Ih, tem um Rex ali. Ih, agora. Eu tô aqui com o meu irmãozinho aqui. Ih, acho que a situação vai ficar meio complicada. Meu Deus. Ih, eu acho que... Ih, ele tá vindo. Ai, deixa eu vim pra cá pra ele não me ver. Eu acho que vai rolar uma briga aqui, hein? E eu e ele aqui tamo com medo aqui. Tamo cagado de medo aqui. Meu Deus do céu. Tomara que a nossa mamãe vença. Ó, cadê ela? Acho que ela tá pra lá, já. Ih, o Rex tá ameaçando já. Ih, os dois estão ameaçando. Ai, vai rolar briga. Tomara que minha mãe vença. Ih, foi. Aí, gruda, gruda. Grudou, grudou. Boa. Aí. Nossa, já foi, já. Que isso? Achei que ia durar mais tempo. Esse Rex tava com o meu? Será? Tava full, no caso? Vamos ver. Aí, nossa, achei que ia ser uma coisa, nossa, super difícil. Ah, achei que ia ser um problemão mesmo. Do nada, três mordidas já foi embora. Que isso? Eu acho que esse Rex não tava totalmente crescido não, hein? Ih, não tava totalmente crescido não, só causa o tamanho dele. Ah, ah, de bom então, pô. Do nada eu olhei, deu três mordidas aqui e já acabou, já. Caiu duro no chão. Ah, que bom. De longe eu achei que era, ele era bem maior, achei que ele era adulto, né? Tô louco. Ah, nem tá machucado, olha aqui, ó. Só com uns arranhãozinhos. Só quebrou a perna mesmo. Ah, graças a Deus, né? Que não era totalmente adulto. Full, no caso. Nem tô com fome, mas comer aqui, né? Tava ameaçando a gente e tal. Não sei o que é lá, tomou. Perdeu o Rex. Agora eu vou deitar de boa. Se eu esperar o tempo passar e crescer, né? Agora essa fase subadulta vai demorar muito pra eu crescer. É a fase que mais demora do Giga. E a outra não deita aqui, né? Uf, deitei. Deitei. Vamos lá. Ah, e eu não sou mais um Giga Oreo, né? Eu tinha minha coloração, parecia uma bolacha Oreo. Agora eu não sou mais. Agora eu só sou pretinho em cima e branco embaixo. Que triste. E meu detalhe é vermelho, né? Eu tô subadulto já. Olha aqui, ó. Daqui a pouco eu já recupero a perna, já tiro os ferimentos, já... E é isso. É, Rex deu bem mal. Bem mal mesmo. Rex bem louco de vir aqui querer brigar com o Giga totalmente adulto, né? Não tem cérebro. Ao invés de ser um cérebro, é uma batata. Meu Deus do céu, cara. Ih, rapaz, tem um espino ali. E aí, gente? O que nós faz agora? E aí, espinão? De boa! Ih, feio. Ele tá ameaçando aqui. Não ameaça não, você deve ver. Ele vai matar você também. Ele tá chegando muito perto. Será que ele vai querer pegar a nossa carcaça? Não é que não. Ah, foi só falar. Aí, vamos sair daqui, vamos lá. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vem, vem, vem. Não vai brilhar com o espino, não. Vamos, bora. Vamos, 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 vamos. Ih, espino, calma, espino, calma, espino. Calma, espino, calma. Aí, brigado. Aí. Eita, quase travei aqui na pedra. Selou. Valeu, espino. Falou. Falou de ficar aí com a comida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo aqui, da família de Gigas aqui, com o meu irmãozinho, com a minha mamãe. Eu vou conseguir crescer bastante com esse tempo. Já tô, acho que eu tô perto, já da fase adulta. Vai faltar ainda mais uns, uma hora mais ou menos, pra eu crescer ainda. É bastante, mas no diário é um tempo curto até. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente já tá com 720 inscritos, mais ou menos. Tamo em rumo aí aos mil inscritos, né? Meu sonho aí. Compartilha o vídeo que seus amigos gostam de dar. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.